Bom dia senhoras e senhores, estamos aqui com a análise do episódio de hoje de Big Lady X E sim, não teve episódio semana passada, eles não transmitiram nada, certamente por causa das Olimpíadas né Afinal, quantos programas não deixaram de passar aqui no Brasil porque estavam tendo os jogos E hoje, neste vídeo, eu vou falar da análise do episódio E vocês devem ter visto que hoje eu postei dois vídeos ao mesmo tempo Porque o jogo de Nintendo Switch chegou e ele tá com um monte de novidades Se você terminar de ver esse aqui, você também vai ver o do Switch Que agora eu vou dizer pra vocês o que aqui tá rolando no episódio de hoje Tá rolando uma nova conferência, onde o Chrome Ryugu tá apresentando um novo membro da equipe dele Que é o Kamen Z O Kamen Z, ele fica o tempo todo agradecendo o Chrome Ryugu por ele ter sido colocado na equipe Que ele vai provar que a escolha dele foi digna E quando o Chrome Ryugu chega em casa, ele fica olhando pros troféus Lembrando de quando o X tava na equipe A Shiguru tentando entender ele, sobre que ele ainda tá preso no passado E falando de passado, vocês se preparem que hoje aqui a gente tem bastante Eu tenho boas explicações sobre tudo o que aconteceu por ali Nós temos aqui o Chrome Ryugu no começo de sua carreira Blader Onde ele tinha acabado de ganhar um torneio ali na arena dos iniciantes Nisso ele conseguiu seus primeiros patrocinadores A fabricante de chaveiros Pendragon Que faz os chaveiros em formato de dragão e outros animais Só daqui você já vê de onde é que veio aquele coisinho de dragão que ele tem no cabelo Veio desse fabricante Aí à medida que agora o Chrome Ryugu patrocinado pela fabricante de chaveiros Pendragon Foi realizando as batalhas, dando autógrafos, tirando foto com os fãs Ao pouco eles foram recrutando outros membros pra equipe Como um certo senhor chamado X-Cross Logo que eles batalharam de cara ele já explodiu o Cobalt Drake E o Chrome Ryugu ficou muito surpreso quem é esse Blader que eles trouxeram pra casa Sem entender de onde é que veio esse menino Ele simplesmente levanta o bem e fala que aquilo foi muito divertido E ele quer lutar com o Chrome de novo No passar do tempo eles encontraram a terceira membro que foi a Shiguru E agora a nova equipe Pendragon sempre tá ocupada com alguma coisa Uma gravação de um comercial, alguma propaganda Tem vezes que o X tá gravando, tem vezes que ele não tá E quando eles terminam essas atividades, o X dessa vez não tava hoje Ele dá, presta muita atenção, uma bandeja de sushi normal pra eles O X pergunta pro Chrome quando que eles vão poder batalhar de novo E ele fala que eles sempre andam muito ocupados Porque afinal até mesmo a própria Shiguru, a bonita que também é modelo Tá lá tirando foto, o Chrome tá dando entrevista E por mais que o Chrome tenha todo esse patrocínio Todos os seus fãs e tudo mais Só tem uma coisa que fica na cabeça dele O nosso querido, o nosso bonito X-Cross Olhando pra ele, ele vê o pináculo da Performance Blader O X é tudo que o Chrome adoraria ser E o que o X é, é algo que ele quer ter pra toda a vida Porém o coitado, ele nem sempre tá em todas essas atividades O Chrome tá sempre apontando alguma coisa Sempre alguma gravação Hoje só ficou a Shiguru e ele fica perguntando Senhorita Shiguru, quando é que eu vou batalhar com o Chrome de novo E ela fala que ó, ele tá ocupado outra vez Ele tá realizando essas outras atividades Outras lutas Se quiser você pode lutar comigo Mas não, ele fica lá Porque vamos lembrar, o Sr. X aqui, ele tem 13 anos Ele ainda é uma criança E ele fica, não, eu quero lutar Então eles jogam a partida Já que é tudo isso que você quer, né X E o Chrome depois de ganhar mais outra batalha Tem assistente dele falando que tal hora ele tem que fazer isso Tem que fazer isso Sempre andando com essa cara super emburrada Mas é só falar que tem uma ligação que é do X Opa, a cara dele muda Enfim, nós temos hoje mais um evento Eles estão nessa batalha de gala com a equipe Tenka Fubu Onde a Queen é a última Blader restante Agora uma equipe de um só Que era onde ela e outros Bladers veteranos estavam lutando Nesse evento é bem legal, inclusive, ver o X com outra roupa A Shiguru também E curiosamente, nesse evento Quem faz a comida é o tal de Komaba Sushi Sim, aquele mesmo do Taisho Essa aqui foi a primeira vez que eles comeram os sushis malucos Esse aqui é o de pasta de feijão vermelho Até o momento o X só comia os sushis normais E quando ele e a Shiguru comeram esse sushi doidão Eles acharam espetacular Então o episódio de hoje, vocês viram que tá dando a origem de muita coisa Foi aqui a primeira vez que ele comeu os sushis doidos daquele velhinho O X, ele comeu tanto que ele ficou até com dor de barriga E é claro que puramente tá aqui com a equipe da Queen Tinha que rolar batalha, sim senhor A Veta aqui pronta pra ensinar uma lição a esse novato Já que ela é bem mais experiente E a cara que ele tá, meu parceiro Quando isso aqui apareceu na minha tela Eu fiquei até preocupado Porque aqui, ele tá com essa sombra dessa raiva tão realista Que parece bem aquelas creepypastas baratas Que às vezes a gente encontra em algum fórum Mas de tudo isso, o homem tá assustador E quando a batalha começou, lá vem ela utilizando sua Bag of Wisdom E então ela vai andando, vamos ver qual que é desse cara Até que, opa, ó o bug aparecendo aqui Ó a Bag of Wisdom já começando a falhar Porque aqui a gente tem um blader muito forte E a Queen vê essa aura de dragão azul Que fica cuspindo fogo E ela não consegue nem se aproximar Pra ver qual que é a dele Saindo do Bag of Wisdom, a gente encontra de novo O Knife Shinobi da Hasbro E mesmo que ela ative o Avatar 4X e tudo o resto, não adianta Vindo ali de Extreme Dash De novo ao redor da Queen começa a manifestar Aquelas pétalas igual aquela cena Onde ela viu todos os protagonistas das temporadas anteriores Não teve jeito, galera Ele passou o carreto em cima do Knife Shinobi E certamente esse aqui deve ter sido o motivo Da ter ido fazer uma nova versão bem dela E passou a utilizar o Shinobi Xado com Metal Needle Afinal, a gente já não tinha visto as outras cenas dela De como ela tava enfrentando o próprio X-Cross Que era sempre o Knife Shinobi um montão, um montão de vezes Acredito que essa luta foi a gota d'água Pra fazer um novo ninja Ela ainda assim dá os parabéns aqui pro Chrome Hyugu E ele, se eu fui a nona pessoa ganhar de você Eu conheço um cara que vai fazer a 10 E é claro que esse décimo é o X-Cross Terminada a luta Nossa, ele já volta imediatamente pra onde tá o X E aqui onde ele agora tava todo bravão Agora ele tá todo mansinho E ele pergunta X, pra próxima batalha eu quero poder batalhar que nem você faz Você me empresta o seu Danceforge? E ele diz que sim Igual a gente viu lá no começo do mangá Igual a gente viu no começo do anime E nessa de gostar tanto do X E querer aprender isso que ele consegue fazer Ele estudou o jeito de lançamento do X Resolveu até comer os sushis malucos Tudo pra ter o seu querido e amado X Dentro do coração E foi aquela batalha que a gente viu lá no começo da série Mostra aquela mesma Torre X toda roxa Ele ganhando aquele shakia de azul Mas aí chega aquele fatídico dia Eu quero sair do time Pendragon E isso aqui meus amigos É onde o Chrome coringou de vez E só de lembrar daquele terrível dia pra ele Maldito X-Cross Ele fica todo doido Jogando os trofés no chão Fica quebrando tudo Ele dilacera o quarto dele O quadro cai no chão Quebra até um X no meio em cima deles E aparece a cara do moço aqui Extremamente furiosa Maldito X-Cross A Shiguru tá voltando pra casa dela Ela tá no carro vendo ali Agora o grande poço E mostrando toda a nova formação da equipe Vocês percebem inclusive Que o Kamen Z Ele tá fazendo um Z com as mãos Enquanto a Shiguru tá toda preocupada Sobre o jeito que o Chrome tá Todo coringado A multi e o Ti e o Persona Tão gravando um vídeo novo Que é o quê? Quando ela começa a cantar O encerramento do episódio Dando a entender que Quem canta o encerramento aqui É a multi Porém não acho que a coisa Acabou por aqui não Porque aqui a gente ainda tem A prévia do próximo episódio Galera Essa cena aqui a gente já viu no mangá É a multi conversando com o Bird Nossa Quem diria que a gente vai subir a Torre X Pra mim a cena ficou mais dramática Sendo de noite Do que sendo de dia E sem falar que Além de hoje A gente ter visto Uma explicação por completo Da história do Chrome Do Komaba Sushi Da Queen ter mudado de B E agora a gente vai viver A infância da Shiguru com a multi Digo pra vocês Que o episódio de hoje gente O que a gente não teve de batalha A gente teve de explicação O mangá e o anime Eles complementam um ao outro Pra caramba E por mais que no mangá As coisas sejam extremamente sucintas E tudo corra tão rápido Pelo que a gente vai assistindo De tudo isso aqui Pra mim A melhor maneira de você aproveitar A história de Bayblade X Continuará sendo o anime Porque aqui a gente tem tantos detalhes Que por lá não tinha O episódio de hoje Não é nem um pouco filler Porque ele dá tanto contexto Me disse Se no mangá a gente tava sabendo Que o patrocinador do time Pedraga é um fabricante De chaveiros chiques Como se fosse tipo Rolex A gente também não viu no mangá Como é que foi a primeira vez Que o X e Shiguru Comeram sushi do Taisho O que a gente não teve em batalha No episódio de hoje A gente teve de desenvolvimento De personagem Contexto Que vai fazer com que A batalha final de Bayblade X Seja algo muito mais divertido Por isso minha gente O que vocês acharam Que aconteceu no episódio de hoje O que você ainda não viu De contexto Que o mangá não explicou Que no anime poderia ter Como justamente hoje Que a gente viu Dos sushis Do bem da Queen E tudo mais E já que a gente tá falando Do fim de Bayblade X Coloco aqui na sua frente O final do mangá Galera eu li ontem O capítulo completo Sem falar também Do nosso vídeo de Nintendo Switch Onde tem um monte De personagens novos A origem deles Gameplays Interfaces e muito mais E o que esse jogo vai trazer Vai deixar o Battle Zero No chinelo Você não vai mais querer jogar ele Porque o GX vai ser muito melhor Faça ele imediatamente Também o Z E até a próxima